A CIDADE NO BRASIL Acho que vem de todos os lados, do que a gente vive, do que a gente vê, de coisas que a gente já fez no passado, acho que vem de coisas que a gente escuta, de coisas novas, de coisas antigas, vem de todos os lados. No ponto de vista do som, tem isso aí. E no ponto de vista das letras, tem muito o lance de falar sobre as coisas da gente, falar sobre os resgates que a gente acaba tendo que fazer mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra maneira. Tem uma música no disco que chama Cronos, que fala, pelo próprio nome, já dá a entender o lance do relacionamento de pais e filhos, o problema do pai devorador do filho, dentro do mito grego. E muitas músicas que falam das coisas da gente, igual a Corpia 1, por exemplo, que é a primeira música do disco, a música que a gente está trabalhando no rádio agora, colocando, divulgando no rádio. É uma música que eu fiz para minha esposa e que são coisas que eu falo para ela e que agora eu estou externando para todo mundo. Eu acho que todo mundo quer isso, né? Eu acho que todo mundo quer ir tocar fora, quer ir tocar em vários países e mostrar seu som para várias culturas diferentes. Então, sim, claro que sim. Sim, claro que sim. Agora, nesse momento, nós estamos querendo bater asas em cima do Brasil primeiro, porque aquela história, enquanto banda de blues, a gente entrou nos nichos de blues no Brasil inteiro, mas é, não deixa de ser uma coisa segmentada, né? Então, a gente quer ter a oportunidade e dar a oportunidade às pessoas, né? As pessoas relacionadas a gente, a gente relacionada a pessoas... A gente conheceu o trabalho, né? Se conhecer melhor, né? Porque tem muita gente que não conhece a gente. Então, o objetivo nosso é ter esse maior contato com as pessoas dentro do Brasil. Imagina como que foi fazer blues numa cidade onde o sertanejo impera durante 15 anos, lançar seis CDs independentes, ser a primeira banda a tocar na festa VIP do Grammy Latino, sendo da cidade onde o sertanejo impera. É muito difícil. É até mais fácil fazer rock. Mas, assim, tirando esse lado, né? Não tem só sertanejo em Goiânia, né? Lógico que o que é mais divulgado, o que é mais publicado, é lógico, é o sertanejo. Inclusive, a gente tá vivendo de novo um boom de duplas sertanejos em Goiânia. A gente tá observando isso. Mas o movimento rock em Goiânia é muito forte, o movimento de rock underground em Goiânia é muito forte. Então, já não é mais como foi quando nós começamos com rock na década de 80, pra gente pedir, pelo amor de Deus, me dá uns cinco minutinhos pra gente tocar um pouquinho aqui. É, agora já mudou bastante. Isso já melhorou bastante. Mas, ainda assim, a gente encontra uma certa dificuldade em tocar, né? Tocar música. Isso não é só a gente. De maneira geral, a cidade carece de mais espaços, de espaços que tem estrutura mais adequada pra poder abrigar shows, né? Porque você tem bares, mas bares que simulam ou que tentam ter... Não tem estrutura, né? É, então isso é uma coisa que, lógico, tá mudando. Já melhorou muito. Já poderia estar de outra maneira, né? Rótulos, né? Rótulos, né? Sempre isso cai nisso, né? Inclusive, é muito difícil a gente se rotular, né? Eu acho que assim, é rock, a gente faz um rock, a gente... Mesmo quando a gente tocava blues, não era aquele blues, aquela coisa morna, igual o André falou. Já era uma coisa mais forte, mais... Então, acho que ele vai ter que escutar legal, vai ter que acompanhar. Eu posso dizer que a raiz nossa é rock. A partir do rock, nós fizemos um curso de pós-graduação de 15 anos em blues, né? E agora nós queremos fazer um mestrado em rock. E ver que bicho dá. É o que a gente tá falando. Goiânia, hoje em dia, já é um celeiro de bandas de rock. O rock alternativo, independente... Existem vários festivais... Existem tantos festivais importantes lá. A nível nacional, né? Inclusive. Estilo Bananada, Noise Festival. Tem alguns festivais que assim, que realmente mostram que lá tem um público muito bom de rock e bandas boas também. Existe esse público e eu acho que cada vez mais. E isso reflete também, de certa maneira, o processo de emadurecimento da cidade, né? É, claro. A cidade vai deixando de ser... Vai sendo menos provinciana e mais aberta para outras coisas, né? Por isso que a gente não pode mais dizer categoricamente que Goiânia é a capital do sertanejo do Brasil. Isso é um rótulo meio, vamos dizer assim, meio demodê. Com essa formação, é igual a gente falou, já tem 15 anos que a gente está junto. É... Que a gente virou banda de verdade, a gente costuma dizer que foi de 95 pra cá. É... Então... A gente fala que virou banda de verdade porque durante os primeiros anos, a gente mexeu com banda de rock e paramos e aí eu entrei nesse esquema de blues, gostei demais e resolvi mexer com isso de brincadeira. E a brincadeira virou coisa séria e nisso já são 15 anos. 15 anos. Essa brincadeira que virou séria. Você vai poder comprar CDs a partir de semana que vem, entrando no nosso site e pedindo lá no contato. Através do site. Isso. Através do site. Nesse primeiro momento, através do site. O CD está entrando em processo de distribuição agora. Ele vai... Aí nos próximos 30 dias, 40 dias, ele deve ser encontrado aí já em algumas lojas em São Paulo. Mas o primeiro canal agora já é o site. A partir da próxima semana, ela já pode fazer esse contato porque a gente organiza isso aí. Difícil responder essa pergunta porque puxar ou não puxar vai depender do trabalho de cada um, vai depender da disposição de cada um, vai depender da vontade das pessoas de serem puxadas ou de facilitarem esse processo. Ou então até mesmo da própria capacidade da gente de puxar alguém, né? De repente a gente nem consegue fazer isso, né? Mas eu prefiro não ficar com essa responsabilidade nas minhas costas. Com relação ao blues eu posso falar alguma coisa porque nós somos a primeira banda de blues de Goiânia. Então depois da gente vieram outras bandas, né? Então eu posso dizer que a gente puxou alguém, né? Pelo menos fizemos bastante barulho. Mas nessa fase nova agora, eu prefiro deixar essa responsabilidade pra outra pessoa. Como foi a minha parte? 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 Total, né? Como foi a minha parte, total. Sempre foi total. Desde que eu comecei a mexer com música, é lógico que a gente tem várias responsabilidades, outras coisas, né? A gente não vive só de música, mas o apoio é total. De todo mundo. O grande barato da música é que ela é uma expressão artística. Então você receber apoio por conta do desempenho de uma função profissional que mexa com algo mais, no caso, esse algo mais sendo uma representação artística da realidade da gente, é um negócio que toca mais. Então quanto mais a gente tiver apoio, melhor ou maior é a possibilidade da gente conseguir botar isso para fora da melhor maneira possível. Então esse apoio de família, de pessoal de casa é muito importante. Disso a gente não pode reclamar não. Quando eu comecei com essa brincadeira, apareceu um primeiro show. E aí a gente teve que arrumar um show. Um nome. Na época o baixista que tocava, a gente tinha morado em San Francisco Bay Area, e ele falou, olha, lá perto de casa tinha um restaurante que chamava The Not Yet Famous Restaurant. Então vamos tirar Restaurant e colocar Blues Band. Eu falei, vamos colocar, porque para mim não faz a menor diferença. Eu só estou nessa para brincar. E tá. E esse nome ficou. Então muita gente gostou do nome demais, muita gente não gostou do nome, muita gente achou... Estranho, imprido, difícil. Estranho, difícil, bizarro. E a lei do menor esforço linguístico vigorou. E as pessoas passaram a dizer só The Not Yet, ou então The Not, ou então Not Yet. Então na verdade as pessoas acabaram gravitando em torno das três primeiras letras. Então sendo assim, nós simplesmente adotamos a solução popular, que foi gravitar em torno das três letras. E já que nós estamos cantando em português, em português agora... Sabe que não é uma coisa só Blues, né? Isso. A gente resolveu só as dessas. Simplificar o nome mesmo. Mesmo porque nós não vamos agora abandonar as raízes, né? E tudo que nós fizemos para trás. Entendi.